Voltamos mais uma vez para visitar nossos vizinhos argentinos. Nesse paraíso, temos encontros marcados, sempre. Desde que a gente saiu do Brasil, às 4 horas da madrugada, foram 12 horas de viagem. Carro, avião, avião de novo, mais carro e enfim a gente está na beira do rio Paranazão. Olha só, que paisagem linda, que pôr do sol, que fim de tarde, mas ainda dá tempo de pescar. E a gente não perde tempo não. Olha lá, Willi, como está? Vamos pescar? Barcos na água, então, rio acima até os lugares mais secretos. Cantinhos escondidos e revelados apenas por nosso amigo e guia de pesca, Gustavo. E aqui em Passe de la Pátria, não tem conversa fiada não, viu? Nada de enrolação. Quer ver só como começamos essa pescaria? Isso é peixe, é peixe, amigão. Tranquilo. Pintado bom, amigão. Também não é pintado, rapaz. Tranquilo, tranquilo, não decolhe mais. Vamos para cá. Isso, para lá. Vai lá, isso. Rapaz, será? Doblé. Tranquilo, agora. Agora vamos trabalhar tranquilo. Agora, vamos lá, gente. Está vindo mesmo, olha isso. Vai passar para lá. Vai lá, motor aí. Agora eu não tenho pressa nenhuma. Nem eu, amigão. Olha isso. Caramba, está levando para de bar do bar. O meu foi para lá, por isso que eu deixei abrir um pouquinho. O meu também está indo para lá. Será que não está junto, não, Gustavo? Acho que está junto. Acho que está junto. Está aparecendo, né? Mas não força, não. Deixa. Deixa, porque o meu bateu, pode ter ido na tua... Ido na minha linha. Aí nós vamos saber daqui a pouco. Existem N possibilidades. Ou é um dublê, ou o Pedrinho pegou e enroscou na minha unzol e nós estamos tirando junto aqui. Alguma coisa aconteceu. É o meu. Se você puxar, quebra. É eu que peguei. Nossa, olha o tamanho disso. Rapaz, o que é que é isso? Não levanta, não. Se você levar, você tira a minha isca. Não, estou quietinho. Se você levar, solta isso. Solta, solta. Estou quietinho. Estou quietinho. Estou quietinho. Meu Deus do céu, que tamanho do pintado. Ajuda aqui que é muito... É muito peixe. Ah, amigão. Olha. Que coisa linda. Olha que lindo. Dá para não. Que coisa linda. Olha. Você vai levantar ele sozinho. Espera aí que na mão te dá uma foto. Então, eu pedi para o Gustavo pegar a balança para esse peixe e não tem. Não dá para pegar sozinho, não. Quanto quilo eu tenho no Javá? 55. Amigão, o prazer é seu. Pode soltar? A hora que você quiser. Vamos lá. Vou mostrar a carona aqui. Olha que coisa linda. Agora eu queria mostrar aqui o que o Gustavo está pescando com a gente. É um homem de muita fé. Vem cá, Gustavo. É um homem de fé. E sem fé, pescaria nenhuma funciona. Seja qual for a sua fé, mostra para a gente. Ele abriu a caixinha dele ali. Eu vi de pouquinho. Eu vi de pertinho. O que é esse? San Rafael. San Rafael. Dono do peixe. Dono do peixe. Aí, está vendo? Ele deu um peixinho para a gente. Agradece ele, então. Muito obrigado. Mas olha, foi no primeiro dia, na primeira tarde, na primeira hora de pescaria, no primeiro arremesso. Começar assim é bom demais. Só nos restava voltar para um descanso merecido depois da viagem e de uma briga dessas. Curtir o visual e pedir para que a sorte continuasse nos acompanhando. Quando o novo dia chega, a gente já está navegando. Agora, atrás do rei do rio, o peixe mais famoso por aqui, é claro. E eles também acordam cedo e com fome. O Pedrinho já está trabalhando. Ele não perde tempo não, meu amigo. Vamos tirar rápido e vamos voltar. Eu peguei um albino aqui. É um albino esse? É um branquinho? Menorzinhos, chegam primeiro na isca, são mais rápidos, com mais fome. Esses que crescem mais, Pedrinho? Esses que são os maiores, esses desse tipo. Bicho na água que a gente está no horário certo, na hora certa, no momento exato, no lugar certo. Se é fiote ou não, não quero nem saber. O que eu quero é pegar. Profissional, como sempre, o Pedrinho dá um jeitinho de garantir o nosso primeiro troféu dourado. Estamos tirando ele da pedra agora, né? Saindo da pedra. O peixe quando é grande dá trabalho, né? Dá. Assim que é bom. Você consegue perceber aí que ele está na pedra, né? Tá. Vai ser na manha. Vai soltar. Nossa. Olha que dourado lindo. Não se entrega fácil não. Mas é bonito, né? Ah, é bonito demais. É bonito demais. 11 quilos. É fêmea. É uma fêmea? É. Aí, é uma fêmea linda. Vamos devolver essa menina aí, vai. Vamos lá. Aí, saiu bonito. E o meu sonho? O teu sonho? Qual sonho? E aquele meu sonho? Aquele sonho de 10 anos já que eu venho aqui. Você quer pegar um pintado? Um surubinzão? Surubinzão? Consigo? Certeza absoluta. Tem. Vamos buscar. Você quer um pintado? O climinha está ideal. Maravilhoso. 25 graus. Rio abaixo, então, em busca dos surubins. Da realização de um sonho. O lugar é o mesmo. A técnica, idêntica. Voltas e voltas na ilha, caçando no fundo do rio, nas pedreiras. Até que sou surpreendido e do melhor jeito possível. É ele? É, ele nadou pra cá. Igual o que o seu fez ontem. De verdade, é ele. Ó, ó, ó. Tem peixe, tem peixe, tem peixe. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Isso. Aí, agora deixa. Meu Deus do céu, é grande. Eu vi ele já, que a gente está muito no rasinho aqui. Que coisa maravilhosa. Eu achei que era uma pedra. Ele bateu e ficou parado. A hora que você cutucou ele, ele saiu. Ele ainda está muito forte. Gente, é que a gente está muito no raso aqui. Eles estão explicando que ele não tem muito pra onde correr. Que peixe lindo. Ai, meu Deus. O que é isso? Obrigado. 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 Você queria pegar o teu pintadinho aí. Obrigado, Deus. É emocionante. Eu estou sem fôlego. Isso aqui tem o que, Willi? Nossa senhora. 30 quilos, tem tranquilo. 30 quilos pra mais. É difícil até de erguer ele aqui. Quem nunca viveu essa experiência, não sabe o que está perdendo. Eu já tinha pego o pintado, mas pintado de 10, 12 quilos. E aqui eu venho faz tempo, né, amiga? Eu não tinha acertado um ainda, né? Você só tinha pego aqueles douradão enorme, né? Ele só pega dourado, 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 dourado. Dourado de 22, de 18, de 20. Mas, ó, ensinamento é tudo. Willi, chega aqui, por favor. Aprendizado é tudo. A gente tem que ter a humildade de saber dizer, eu não sei fazer isso. E a pesca aqui em Passa de la Pátria é diferente. Tanto a pesca do dourado, como a pesca do pintado. Então, o tempo todo, Willi está aqui do meu lado, o Pedrinho, dando dicas. Solta, aperta, abaixa, levanta. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe. Porque o cara que pesca aqui no local é que sabe. O piloteiro daqui é que sabe. Como o piloteiro da Amazônia é que sabe pescar na Amazônia. Muito bem, é verdade. O piloteiro do Pantanal sabe pescar no Pantanal. E a gente que viaja para todo canto tem que ter essa humildade de saber aprender. Desde dar um nó até afisgar um bichão desse daqui. É isso, Pedrinho? É isso. Eu fiquei contente. Olha a felicidade dele. Olha que alegria dele. Não, mas a coisa mais linda que tem é os turistas chegarem aqui e pegarem um peixe desse. Então, dois prazeres. Dois prazeres que é pegar e agora o segundo prazer que é soltar esse prazer que você vai ter agora. Vamos lá que o bicho está bravo. O Willi vai te ajudar ali. O Willi, me ajuda. Você segura aqui que ele vai chegar lá na ponta porque é muito grande. Você segura no Willi e vai me ajudar aqui pra gente não... Aí, garoto. Obrigado pela chance, pela oportunidade. Vai crescer que você tem muito que crescer. Vai. Joga uma aguinha nele. Obrigado, Deus. Obrigado, Pedrinho. Valeu, amigão. Obrigado, Willi. Valeu, tchau. Muito bom. Bom demais. Mas essa história não acabou, assim. Passamos cinco dias por ali pescando, nos divertindo. Digamos que esses aí serviram pra gente começar. Nem mais surpresas. Nós guardamos pro final. Até porque uma pescaria dessas merece uma continuação. Transcrição e Legendas Pedro Negri